Muito bem, então, vamos iniciar aqui a nossa aula. Rafael, não é, cara? Não, para aqui já tem muita pessoa na vida. O Rafael, não é? Fala com ele, entra na aula aí, cara, entra na aula. Fala assim, a gente só não garante a presença. Ninguém que está em entrar na aula, eu não estou pensando que você vai entrar na aula. Ah, é, o Rafael é uma figuraça, não é? Bom, então, vamos lá. O que a gente vai fazer hoje é o seguinte, a gente vai começar a trabalhar naquele projetinho inicial que eu apresentei para vocês, que está valendo como revisão de tudo que a gente viu, só que foi uma aula onde eu expliquei todo o código e agora a gente vai colocar a mão na massa, vocês é que vão trabalhar. E a gente vai aproveitar esse projeto para experimentar já a parte de versionamento de código. a gente já vai fazer isso. Então, o que nós fizemos aí? Eu compartilhei com vocês aqui nas nossas atividades, compartilhei aqui o projeto, então vou mostrar para vocês aqui, olha. Embora vocês já fizeram aí, né? mas olha, esse secondprojectnodejs.ra, ele está compactado, esse projeto. Então, vocês baixaram esse projeto, vocês copiaram para dentro de uma pasta como essa aqui, deixa eu chamar a lupa aqui para ficar bem claro. para vocês. Perfeito. Aqui, olha. Vocês criaram a pasta projeto.js e aí, ao descompactar esse arquivo, vocês entraram, ele automaticamente criou essa pasta que tem esses arquivos. Eu pedi para vocês apagarem esse ponto git, que é um arquivo oculto, e se por acaso não estiver aparecendo na máquina de vocês, ao fazerem aí a descompactação, vocês têm que utilizar um dispositivo do sistema operacional de vocês, no caso, o Windows, para poder visualizar os arquivos ocultos. E aí você apaga esse arquivo, porque esse arquivo aqui é o meu arquivo, né? Desrespeito ao meu repositório. Então, como vocês não vão usar o meu repositório, vão usar o repositório de vocês, que vocês irão criar, então tem que apagar isso aqui. No caso, eu vou deixar, por quê? Porque esse aqui é o meu repositório. Muito bem. Então, o ponto é esse, olha. A pasta Second Project Node.js está aqui, os arquivos foram criados, e agora a gente vai colocar isso para funcionar. Nesse primeiro momento. Então, agora vocês vão fazer junto comigo, tá? Vão selecionar essa pasta novamente. Se vocês puderem aí dividir a tela de vocês, uma parte da tela fica no Google Meet, a outra parte da tela monitor é grande, né? A outra parte fica na área de trabalho de vocês. Então, olha. O que vocês vão fazer? vocês vão vir aqui, vão selecionar aqui o caminho, onde está essa padrão, Ctrl C. Feito isso, agora vou sair da lupa. E aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão chamar o CMD. Então, pressiona a tecla Windows, digita CMD. Vamos nos acostumar bastante com o prompt de comando. Aí vocês entram no prompt. Pode maximizar. Ou melhor, vocês não vão maximizar a janela, porque a tela de vocês já é grande, né? O que vocês vão fazer é pressionar a tecla Ctrl e movimentar a bolinha aqui, para poder aumentar a fonte. Mas aí vocês deixam a janela de um tamanho que seja razoável para vocês trabalharem aí. Tá? Como é o meu caso aqui, ó. Eu poderia deixar um pouquinho maior aqui, né? Sem ocupar toda a tela, tá? Mas no meu caso aqui, como eu estou pressionando, eu vou deixar a tela cheia. Como vocês selecionaram aquela parte e deram Ctrl C, aqui vocês vão fazer um Change Directory, ceder espaço, dar um Ctrl V, para ele poder colar o caminho. Então, Enter. Você entra na parte desse processo aí. É muito importante que vocês sempre refaçam para poderem sempre estar praticando o prompt, né? E aí você vai chamar aquele atalho para o VS Code. Code, espaço, ponta. Você vai pressionar o Enter. Ele tem que abrir o VS Code automaticamente na pasta do projeto. Aqui, ó. No meu caso aqui, ele já abriu a pasta do projeto. E agora eu vou mostrar umas coisas para vocês que eu não tinha mostrado na primeira aula, só que são coisas importantes quando você passa a versionar o seu código. Por exemplo, você tem um arquivo aqui chamado readme.md. Isso aqui, ó. Tá? Esse readme.md, vocês têm esse arquivo. Isso aqui é uma documentação que você pode fazer no seu projeto. Então, quando você for fazer um push, quando você for versionar isso aqui lá no GitHub, quando vocês acessam o GitHub, vou mostrar para vocês aqui, ó. Desculpem. Isso é importante. Se vocês aguardarem um pouquinho, só me acompanhem agora. Eu estou aqui nos meus repositórios, Estou no GitHub, entrei nos meus repositórios. Aí eu vou selecionar aqui o Second Project Node.js, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o projeto que vocês estão vendo aí. Quando eu cliquei aqui, o que aconteceu? Olha, ele mostra quais são as pastas do projeto. Observem o seguinte, olha. que nesse universo de arquivos que eu tenho aqui, de pastas, essa pasta NodeModules, ela não está aqui, está vendo? Não está aqui. E observem que esse readme.md, ele tem um destaque. Por quê? Porque é a documentação, ó. Então, o caso, o GitHub, ele considera esse arquivo aqui, ele já exime, inclusive, esse arquivo aqui. Você pode, inclusive, utilizar uma formatação especial para ele, né? Para poder deixar em negrito algumas coisas e tal. Bem interessante. Não vou entrar nesse detalhe, nesses detalhes, né? Mas isso aqui você, com facilidade, você faz. O importante é você ter esse arquivo de documentação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que dentro dessa estrutura de pastas, ontem, ou na nossa última aula, onde nós falamos, apresentamos o GitHub, toda a parte de versionamento. Inclusive, a aula não foi gravada, estou devendo para vocês mandar um vídeo meu, que eu falo sobre isso, que eu mostro isso. Mas aquela nossa aula foi prática e vocês viram... Boa noite, Luciano. Luciano, eu vou pedir para você sentar aqui com os colegas, para você acompanhar, porque senão você não vai aproveitar a aula. Pode ser com o Lucas aí. Não está na final, mas nossa aula vai até 7h30, né, Luciano? A gente tem mais uma hora ainda de aula. Vamos lá. Então, aqui na... Nesse arquivo, esse arquivo .gitignore, nesse arquivo aqui, quando eu mostrei para vocês, eu vou, inclusive, mostrar de novo aqui. Foi uma das postagens que nós fizemos, aquela postagem do GitHub, olha. Aí eu disponibilizei esse tutorial para vocês, esse curso git resumido, né? Comentei muito com vocês sobre ele. Então, olha, lá no finalzinho, lá no finalzinho, lá naquele resumo de comandos comandos que a gente tem. Aqui, ó. Aqui, que eu gostei desse comando aqui, ó. Git add espaço, git espaço, add espaço, ponto gitignore. Defina o git para ignorar os arquivos da pasta .gitignore. Então, o que tem dentro desse arquivo .gitignore, como é o caso aqui, ó, node modules barra. Então, o que acontece? Quando você faz esse comando aqui para o seu git, ele considera que tudo que tiver dentro desse arquivo .gitignore, ele vai ignorar. Ele não vai mandar lá para o repositório. Então, no meu caso aqui, no meu repositório, eu não tenho essa pasta. Eu não tenho essa pasta. E, de fato, não tem que ter mesmo, porque essa pasta aqui, ela é criada automaticamente, a gente já conversou muito sobre isso, é uma pasta que contém todas as dependências do nosso projeto, né? A gente já falou muito sobre essa questão das dependências nas aulas anteriores aí, né? Então, tudo que a gente define como dependência aqui no nosso Packet JSON, todos esses projetos externos de terceiros, todos eles ficam encapsulados aqui dentro, olha. Então, isso aqui é um arquivo muito grande. Então, para a gente não ter que mandar isso aqui para o GitHub, a gente insere esse arquivo .gitignore e dentro dele a gente coloca os arquivos que a gente não quer que vá para lá. Então, imagine que eu não quisesse encaminhar esse yarn.lock. Seria simplesmente eu digitar aqui, a segunda linha, yarn.lock. Ele não vai mandar o yarn.lock. Tá? Essa ideia desses dois arquivos são muito importantes. tá bom? Então, agora, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Estando aí com essa pasta, com esse projeto aberto, vocês estão com eles, aqui no prompt de comandos, vocês vão simplesmente fazer um comando yarn. Vocês se lembram, né? Você pode fazer um yarn install, inclusive, né? Yarn install. O que ele vai fazer? Ele vai instalar, ele vai fazer exatamente isso que eu acabei de falar. ele vai verificar se alguma dependência do seu projeto está faltando. Se por acaso estiver faltando, ele reconstrói e coloca nessa pasta load modus. Tá? É uma espécie de de compilação, né? Digamos assim. Então, ele está fazendo esse processo de transpilação, digamos assim. Bom, apareceu aí pra vocês esse success already? Apareceu isso? Foi, Sandra? Foi? Quando vocês fizeram yarn install, apareceu como apareceu no meu aqui? Ou está diferente? Foi? Foi, Sandra? Entra aqui, ó, no prompt, você vai lá no terminal. terminal. Terminal, novo terminal. Pessoal, por esse terminal tem como se fazer praticamente tudo, né? Esse terminal aí, esse terminal aí é como se fosse esse prompt aqui do DOS, ó. Uma coisa. Não, sim, então. você faz qualquer coisa aqui dentro. Qualquer comando que você quiser executar aqui é como se você tivesse aqui, nesse prompt. É claro que o VS Code ele é uma ideia, né? Ele é um ambiente integrado. Então, ele procura disponibilizar pra você dentro do ambiente dele tudo aquilo que você precisa. Então, quando você vem aqui nesse terminal, novo terminal, ele cria esse terminal permitindo que você de dentro do ambiente do Visual Studio Code você consiga executar todos os comandos sem precisar sair. Se eu fosse pelo aquele CRMD lá, fronte comando, apenas só isso aí ou eu tinha que entrar aqui? Não, é a mesma coisa. Esse comandinho que eu fiz de Arnestal aqui, ó, se eu fizesse aqui, ó, é a mesma coisa, ó, e Arnestal. Mesma coisa, eu tô dentro da pasta, tá vendo? Não, não vai, então, mas aí você tem que tá dentro da pasta, né? Tem que tá dentro da pasta. Ali não, né? Não, aqui eu tô dentro da pasta também, ó. Aqui a pasta, ó. Não, mas aí já vai direto, não é não? Você tem que digitar... Não, ele já vai direto. Aqui... Aí já vai direto. Automaticamente ele já vai abrir dentro da pasta que eu estou. Aí você tem que digitar a pasta... Aqui eu tenho que entrar na pasta. Nossa, é isso aí. Exatamente. Isso aí. Tá? Muito bem. E, inclusive, esse que ele abre aqui dentro, ele é o PowerShell. É o PowerShell. É um prompt de comando, assim, um pouco diferente, né? Tem mais recursos, inclusive. Mas, tanto faz. Tanto faz. É mais fácil. É. Tem algumas coisas que você executa no prompt que alguns softwares exigem que seja o Windows PowerShell. Porque o Windows PowerShell, ele tem umas características um pouco diferentes do prompt de comando, tá? Mas, para o que a gente está fazendo aqui, não tem necessidade, não. Tá? Bom, então, o projeto está ok, né? Então, está legal. Então, eu vou pedir para vocês executarem. Digitem Yarn. 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 Só não entrem. Ele vai dar uma mensagenzinha aí para vocês que o projeto está executando. Yarn. Deve. Um pacto de vez, ó. Pode ser que me dê o que eu faço. Permite acesso? Pode permitir acesso. Porque, no seu caso, vai estar um pouco diferente. Você está no ambiente de rede, né? E tal, né? Pode ser que aconteça isso, sim. Mas, aí, você pode sempre liberar. Sempre autorizar. Ele deve mostrar para vocês aí, servidor iniciado, né? Mostrou? Legal. Então, vamos fazer uma coisa. Antes de a gente poder executar o projeto e tal, vamos já versionar esse nosso projeto, tá? Vocês vão versionar esse projeto que o meu já está versionado. Então, aqui mesmo no prompt, olha. Aqui mesmo no prompt, vocês dêem um Ctrl-C para poder interromper a execução do projeto. Ctrl-C. Ele vai ter o Ctrl-C. Aí, ele vai fazer uma perguntinha. Deseja finalizar o arquivo em lotes? Vamos dizer que sim. S. Dá um S e dá Enter. Aí, ele vai voltar para o prompt. Tudo bem? Então, agora, o que nós vamos fazer? Vocês vão ficar bem atentos aí, de olho no meeting, e vocês vão estar executando aí em paralelo, tá bom? Tá bom? Boa noite. Opa! Tá bem, Volta. Vocês conhecem, Volta? Faz volta? Tudo bem. Gente, Volta é um coisa que eu sou aqui da unidade. Eu sou o diretor de publicado, mas depois a gente vai bater um pouquinho, mas não é agora não. Vocês tentam esperar, por isso que eu vim perguntar. O pessoal ainda vai chegando ainda? Mais ou menos. É, na verdade, é o seguinte. Normalmente, sete horas, daqui é o horário. Teoricamente, está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. Mas, como nós combinamos interiormente, a gente está gravando a aula, e aí depois, quem chegar mais tarde, a nossa aula termina às sete e meia. Então, se a gente deixar para começar às sete... Aí eu só preciso bater um papo com eles sobre o estágio, entendeu? Apesar que vocês já estão lá, na Vesta Deus, né? Já ir caminhando aí, mas, assim, faz parte de uma... Hoje é o dia do estagiário, né? Mais isso com o estágio... Você quer falar sobre isso? Pode falar por aqui, porque já vai ficar gravado. Não, fica gravado aqui. O que você falar vai ficar gravado aqui. Eu só queria depois tirar uma foto para ver se a gente tivesse mais um pouco de forma, entendeu? Para o que o avião manda para o Rio. Aí, às vezes, você... Falta 20 ainda, né? Tem muita gente ir um pouco mais tarde. Pelo menos, assim, se chegar mais uns papos, dobrar ali, o que é um pouquinho mais de... Entendeu? Mas aí, você pode... Eu só vim dar esse adubro para você. O Alexandre, tudo bem? Então, você pode voltar às 19. Isso. Vamos voltar às 19. Ok, gente? Pode ir. Tá bom? Pode ir. Não sei se não vão para a aula, senhor. Eu também acho que não. Porque hoje tem mais... As outras aulas, sabe se vai ter... Não, mas independente disso, né, gente? A galera tinha que estar aí, né? Não, mas tem que vir aí, porque... Agora, quero falar com vocês. Eu só estou dando... Eu só posso dar presença... Aqui, ó. Para quem está aqui. Eu, inclusive, por algum motivo, eu comecei a registrar isso aqui, mas aí me parece que eles, as secretárias, fizeram alguma mudança, eu perdi tudo. Eu falei, pô, eu não estou mais anotando. Agora, eu estou anotando aqui dinamicamente. Então, só anotei aqui a aula de ontem, se não me engano, a última aula. Dei presença para todo mundo, aí nas aulas anteriores. Mas, daqui para frente, olha, já faço aqui, ó. Bom, então, vamos lá. Então, agora, eu vou abrir aqui. Esse aqui são os comandos, né? Então, como a gente está começando agora, como a gente está começando, a primeira coisa que a gente faz é aqui, ó. A gente começa... Aliás, eu, inclusive, eu, quando peguei aqui a parte do resumo, eu já peguei a parte do git. Ah, não, já peguei aqui, ó. Principais comandos, tá aqui, ó. Principais comandos. Então, de dentro do prompt que vocês estão aí, ó, vocês vão digitar esse git init. Então, podem digitar aí, git espaço init. Lá do terminal, tá? Vocês estão dentro do VS Code, aqui dentro, ó. Tá? Só digitar git init e pressiona o enter. Ele deve dar uma mensagem que foi iniciada, inicializado o repositório. Ok? Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Renato? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte, olha. Observem. Não precisa fazer o git status agora, não, tá? Agora, a gente vai precisar fazer o git ponto git espaço add espaço ponto git ignore. Então, esse comandinho aqui, ó. Se vocês querem que eu coloque lá no chat pra vocês, vou colocar no chat pra facilitar a vida de vocês aqui, ó. Vou colocar aqui no chat, ó. Esse aí, ó. X, Pato, CVD. É só Ctrl-C e Ctrl-V, né? Ctrl-C e Ctrl-V. Não vai, assim, aparecer nada. Ele vai simplesmente voltar pro prompt. Ele simplesmente voltou pro prompt. Não fez nada, né? Não fez nada. Não, aqui já não é o que... Aqui, né? Mas, desculpa. Ah, sim. Meu tomado. Esse negócio de live feed aí, é porque esse arquivo tá com algum carácter lá, estranho lá, que ele foi e o git deu uma mensagem de alerta. Mas isso aí é um warning, tá? É só uma advertência. Não tem nada de errado, não, tá? Essas advertências podem ser que aconteçam, tá? Ok? Então, agora, vocês vão fazer um git add ponto. Então, eu vou copiar e vou jogar lá no chat também, tá? Lá no chat. Podem? Receptaram aí. Provavelmente, Lucas, ele vai mostrar aquelas mensagens de novo, né? LF, né? É só colar, tá lá no chat, Reinaldo. Tá lá no chat. Tudo bem. Se você quer aprender, eu vou aumentar aqui, ó. Olha lá no mit, olha lá no mit. Olha lá no mit. Git, espaço, add, espaço, ponto. Ah, tem espaço, ponto? Perfeito. Quatro, dois, três. A última, não sei. Deu certo? Não, mas o 4, você tem menos que as três. A primeira, a primeira, a primeira, apareceu uma mensagem do reddame.it, aí depois apareceu uma mensagem feito, feito por um, e aí, depois apareceu a mensagem do CRC10.it. Bom, ele provavelmente daria um warning aí, mas tudo bem. Não, tudo bem. Não, é isso mesmo. Este warning é normal, tá? É normal. Agora, faz aí um git status. Vou colar lá no chat, lá para vocês também. git status. Ele deve mostrar os arquivos tudo verdinho, né? Mostrou tudo verdinho, foi? Foi. Ou seja, os arquivos já foram, já estão lá no nosso repositório. Só que a gente precisa agora marcar um ponto na história do projeto. E esse ponto na história do projeto, a gente coloca um comentário sobre aquilo que a gente fez no projeto até o ponto que a gente fez. No nosso caso, aí, vocês podem colocar um commit inicial. Então, o comando vai ser esse aqui, ó. Vou colar lá no chat. Colar lá no chat. Colar lá no chat. O comando é o bit, espaço commit, espaço menos n, espaço, entre aspas, commit inicial. Pode colocar esse comentário aí. Se eu digitar de novo. Não. Não. Não, não. Então, se você já fez, dá um git status. Digita git status. Porque quando você dá git status, ele vai... Não vai mais mostrar aqueles arquivinhos verdinhos. Depois foi um brush mark. Então, beleza. Ele falou que já está ok, né? Ele disse que já está ok. Então, não precisa fazer de novo não. Está tudo bem. Ok, Sandra? Git status aí, está ok? Ok, Lucas? Bom, agora chegou a hora de a gente criar o repositório remoto para a gente poder mandar lá para o repositório remoto. Então, agora vamos relembrar. Vai lá para o Google Chrome de vocês aí. Entra lá no repositório de vocês. Vou ter que entrar no meu e-mail, no meu e-mail, pessoal. Lá no GitHub, sim. Sai no GitHub ou não, né? Agora você vai para o GitHub. Digita lá, github.com. Vou colocar no chat aqui, se você quiser. Tem que acessar esse site aí, github.com. Quando você entrar no github.com, você vai fazer o sign-in, né? Você vai logar. Aí você vai entrar com o seu usuário, sua senha. Como é que é, Sandrinha? Eu acho que ele pode ir. Então, ele tem o github. E aí, o github é o github. Então, o github é o github. Tá. Então, vamos lá. Beleza. Isso aí. Vamos esperar a Sandrinha e o Lucas entrarem lá também. Obrigada. Para adiantar, Renato, vamos fazer o seguinte. Vocês têm que voltar lá para o projeto e fazer esse comandinho aqui. Lembra que eu falei com vocês? Vocês vão ter que dizer para ele que... Aliás, eu vou até entrar aqui na... Depois eu vou substituir, que eu fiz uma coisinha mais interessante ontem. Então, ontem eu trabalhei com a 302 e fiz esse mesmo trabalho. E eu já deixava aberto. Não, deixa tudo aberto. Não, não, deixa tudo aberto. Não, não sai de nada, não. Não, pode deixar tudo como está aí. Não tem problema, não. Não, não, não. Pode deixar aí. Deixa eu entrar aqui. Não, espera aí. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Só um pouquinho, Sandrinha. Ah, vocês já estão lá? Vocês já estão no GitHub? Todos? Já está louco. Então, vamos para o GitHub. Vamos fechar aqui no GitHub. Vamos deixar para daqui a pouquinho esse comandinho aqui. Daqui a pouquinho. Então, aqui no GitHub... Agora, vamos lá. Vamos relembrar. A gente clica lá em repositórios. Provavelmente, vocês têm um repositório já, não tem? Beleza. É aquele site pessoal, não é isso, Reinaldo? Não é isso, Lucas? O Lucas já tem outros ali também que ele já tinha me mostrado. Aí, agora, vocês vão lá naquele... No canto superior direito, onde tem aquele sinalzinho de mais lá. É, Vinícius? Clica lá no sinalzinho de mais e aí você vai clicar em New Repository. A pessoa mostra aí o sinalzinho de mais. Dá uma olhadinha no Meet, Reinaldo. Olha lá no Meet, ó. Tá bom, ele quer que eu acelue de novo. Tá. Você logou? Vou logar. Você tem que logar. Tá. New Repository. Clica em New Repository. Quando vocês cliquem em Novo Repository, aí ele vai pedir para você dar um nome para esse projeto. Não é isso? Você lembra dessa história? Aí, o nome que vocês vão dar, eu vou recomendar a vocês para fazerem desse jeitinho aqui, ó. O nome do projeto que eu dei para poder ficar igual ao meu. Second Project Node.js. Vou selecionar aqui, vou jogar lá no chat. Isso também. Vamos para você. Ó, lá no chat. Esse é o nome que vocês vão dar para ele. Second Project Node.js. Seleciona isso lá no chat. E aí, esse é o nome que vocês vão dar para ele. Certifique-se de que é um projeto público. Beleza. Então, agora, só naquele botãozinho lá de baixo e... Criar repositório. Não é isso? Esse botão verde aí? Sim. Cria repositório. Público. Isso. E aí, o que ele vai fazer? Aí, vocês se lembram que ele vai criar um caminho, aquele SSH, indicando para vocês qual que é o endereço do repositório no GitHub. Ok? Aí, ele tem um botãozinho do lado de copiar, não tem? Tem um botãozinho do lado de copiar? Não. Aí, vocês vão copiar isso. Aí, vocês vão voltar lá para o VS Code, Visual Studio Code. Vocês vão voltar aqui para o prompt de vocês, esse terminal, né? Está aqui embaixo. E aí, agora sim. Agora, vocês vão digitar isso aqui, ó. E aí, Sandra, eu vou pedir para vocês digitarem mesmo, tá? É isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o curso Git. Está lá no finalzinho, vou aumentar bem a fonte aqui, para vocês poderem ter problema. Lá no finalzinho. O Vinícius acabou de entrar. O comando, pessoal, é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. É esse aqui. Git, remote, Git, espaço. Git, espaço, remote, espaço. Add, espaço. Add, espaço. Origin, espaço. E aí, vocês vão dar um Ctrl V, para poder colar o caminho que vocês colocaram. Antes de dar enter, eu vou pedir para vocês olharem de novo aqui no meu comando, para ver se não errou nada. Git, espaço, remote, espaço. Add, espaço. Ordem, espaço. Caminho. Estando tudo ok, só dar enter. E aí não acontece nada, né, Luca? Se dar enter, não acontece nada, né, Luca? Né, Renaldo? Não, não. Não, não. Então, vamos só esperar a Sandrinha ali. E aí, eu vou deixar o meu lado na tarde, né, Renaldo? Pode ser? Pode ser? Orging. Aí você deu Enter e ele simplesmente voltou para o prompt, né? Beleza, então agora chegou a hora do push. Agora a próxima linha embaixo, eu vou copiar lá no chat também para vocês, para facilitar. O comando é o seguinte, já botei no chat, git, espaço, push, espaço, menos u, espaço, ordem, espaço, master. Feito isso, aí ele provavelmente, gente, aí eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida. Oi? Eu tenho uma dúvida, Sandra. Mas vocês já fizeram o git push? Já fez o... Já fez o git push? Não faz ainda não, espera aí, vamos fazer o seguinte, lembra de que tem que usar aquele comandinho? E você diz para ele que é você, o usuário? De repente ele pode ser que ele considere que seja um outro usuário, lembra? Lembra, aconteceu na prática aí, né? Então, só para garantir, eu vou voltar aqui e vou abrir aquele documento rapidinho. Vou abrir aqui para vocês. Aqui, ó. Esse contorno, aqui, ó. Já estou com ele lá, ó. Mas esse aqui, ó, Sandra, vai ter que digitar mesmo, tá, Reinaldo? Git, espaço, config, espaço, traço, traço, global, espaço, user.name, espaço, entre aspas, é o nome de vocês. E o mais importante é o mais importante. E o mais importante é o de baixo. Que você indica para ele qual é o seu e-mail. É git, config, né? Git, espaço, config, espaço, traço, traço, global, espaço, user.name, espaço, entre aspas, o seu nome. Aí, ó, Sandra, Reinaldo, Vinícius, Lucas, Luciano, vocês se lembram? E para você repetir o comando é só usar a setinha para cima, lembra? A setinha de cima? Para não ter que ficar digitando tudo de novo. É o que vai mudar só de username para user.email. Aí vocês vêm apagando, coloca user.email e coloca o e-mail de vocês. As suas duplas, as suas duplas. Você pode até dar uma olhadinha lá no... No meeting, Reinaldo. Dá uma conferida. E aí, pessoal, aproveitem para também dar uma olhadinha lá no gerenciador de credenciais do Windows. Se tiver um GitHub lá, vocês podem remover. Se o GitHub já estiver alocado em algum usuário, vocês já podem remover. Você já fez os dois comandos? Beleza. Vai lá no... É só pressionar a tecla Windows e digitar gerenciador de credenciais. O cara sabe que ontem, os meninos da 302 fizeram a mesma coisa. Quando eles foram no gerenciador de credenciais, não tinha nada criado. Tinha estranho. E no dia anterior, a gente tinha feito isso. Não tinha mexido, né? Tínhamos feito isso. Cheio assim. Eu acho que ele apagou, Reinaldo. Do que de novo? O que é isso? Vou botar com o meu nome lá. Ah, mas peraí. Então aparece. De 16 de novo. De lá, daí, não. Ah, não. Então é você aí. Que tá legal. Tá, entendeu, senhor? Se tá com o seu jovem, tem novo de novo. Tá, não. Então eu paguei. E o seu, Lucas? Tá com o seu? Tá. Eu tô. Então, melhor dos mundos. O que você tá fazendo, Sandra? O segundo. Segundo comando? Ah, então pode ir com calma. Guide, espaço config, espaço, traço, traço, global, espaço, username, espaço, seu e-mail. Se o senhor quiser, você quer tudo junto, assim, pra dar um minuto ou um. É, você que sabe. Você que sabe. Pode dar alguém pra dar um minuto? Pode, pode ser. Não, não é só passar a minha tela aí mesmo. Não esquenta, não. Posso rapidinho? Ah, você quer dar uma palavrinha pra eles? A gente só não queria atrapalhar. Ah, ele chegou mesmo. Aproveita e dá uma... Aproveita e fala daqui, o Rolto. Aproveita e fala daqui, porque fica gravado. Eu tô compartilhando. É, tá. É, 305, uma 305. Tá bom, né, Luiz? Vai. Gente, boa noite. Tudo bem? É, olha só. Ah, pode sentar. Tudo bem, tranquilo. É, meu nome é Valter, sou pro gestor aqui e junto com o Ricardo Saíde e também tô responsável pela parte do estágio, porque antigamente era a Monique, né? Era a Monique e teve aqueles finalizações de contrato e tudo mais, mas encurtando a coisa, essa parte do estágio, o que foi feito, né, lá no início, que era obrigatório. Aí tinha muito problema pra quem trabalhava, era não ter tempo disponível pra poder fazer o estágio, né? Então, isso não é questão só de vocês, não. É pra rede inteira. Então, lá no Rio, a Desupe, né, conversando com as unidades, todas as unidades que discutiram o problema, então, o que fez o quê? O estágio, então, passou a não ser obrigatório, né? Mas isso não quer dizer que não possa fazer estágio, entendeu? Então, começa por aí. Mas o que eu estou passando aqui por falar com vocês, não é muito problema na turma de vocês, é mais lá no início de quem tá chegando. Porque a primeira regra que vocês lembram, não sei se vocês vão lembrar disso, pra se fazer o estágio é só a partir do terceiro período, né? Então, no primeiro e segundo, você não podia fazer. Não pode, né? Mas já tá acontecendo de um aluno ou outro lá no segundo, já tá fazendo, mas assim, sem o conhecimento nosso, tá? E o aluno não passa por aqui. E ele já está fazendo estágio, entendeu? Então, sim, isso é um problema enorme. Porque, né, a gente desconhece e depois, assim, ele tá meio que desamparado, vamos dizer assim, né, pela instituição. Então, a gente só tá vindo hoje, que é o dia do estagiário, que a gente fala, é o dia legal, né, de estágio. É só uma forma de esclarecimento. Eu vou passar pra vocês daqui, né, depois eu vou até fixar no quadro, vou deixar mais o contato meu, tá certo? Umas orientações iniciais mais básicas, né? Que fala sobre o quê? A primeira coisa é que o estágio não é obrigatório. Só pode ser a partir do terceiro período, que vocês também se encaixam, obviamente, né? E qualquer momento que você quiser fazer, e pode fazer, é só primeiramente me contactar. E não pegar uma declaração, já partir pra empresa, e depois já trazer o contrato, entendeu? Isso em hipótese alguma, né? Porque a primeira coisa que você leva pra empresa é uma carta de apresentação, não é nem a declaração. E isso tem que dividir. Dá a escola, entendeu? Dá a unidade. Então, assim, são essas pequenas orientações, são coisas boas, mas... Aqui hoje, talvez, vamos supor, vocês nem vão precisar, mas a gente passa pra fazer e constar, né? Tá certo? Então, eu vou passar pra você uma listagem, tá aqui na última folha, aqui, ó, o nome de todo mundo aqui, ó, tá vendo? Então, vou deixar isso aqui e vou deixar na secretaria. Se puder, se a gentileza tem representante de hoje aqui, passa pra turma, ele olha, tem que assinar lá a listagem, né, de orientações lá, de... Não, são orientações, né, de estágio, tá ok? Aí ele vai lá, vai dar uma agenda aqui, só tem três itens aqui, mas o importante é saber que tem que passar por mim, entendeu? Tá beleza? Então, basicamente, é só isso. Eu vou deixar com vocês aí, vocês conversam, né? Desculpa, eu perguntei pra você, eu tô um pouquinho, vou ali, vou sair daqui da frente, mas, inicialmente, é isso, tá certo? Então, alguém pode falar assim, poxa, mas por que tirar o estágio no obrigatório? Mas não fomos nós que tiramos. É a própria necessidade dos alunos que trabalham de não ter tempo, com isso também, que aconteceu comigo na época que eu fiz o meu nível superior, né? Eu também trabalhava, não tinha tempo de fazer. Me viei, entendeu? Então, com essa necessidade, mas da rede inteira, com o Rio, né, no curso superior, pra algumas unidades que eles, que foram, vamos dizer assim, quiseram, né? Olha, a minha unidade também, pode colocar pra gente que não vai ser obrigatório. Outras que, por exemplo, assim, que não tinham esse problema, algumas deixaram. Mas, também, no final das contas, nada impede também o que alguém queira fazer. Tá ok? Então, eu só queria me apresentar também um pouco aqui, colocar essa situação, e em qualquer momento que vocês quiserem falar sobre o estágio, se quiser alguma coisa, faz um contato com a secretaria, eu quero falar com o Walter aí. Tá? Pega o telefone, eu li pra vocês, eu venho aqui à noite, e eu, gente, eu me viro pra ter contato. Vocês têm um WhatsApp, eu tô dentro do grupo, eu falo com o representante, entendeu, sabe? A gente faz um WhatsApp pessoal, se for particular, não se preocupa, não. O WhatsApp deles funciona bem. Isso não funciona? Eu participo dele. Entendeu? Então, se vocês precisarem, a gente vai estar aqui. Tudo bem? Mas, hoje, como é um dia, o estagiário é um dia legal, a gente vem fazer esse alô com vocês, né? Até pra deixar, assim, qualquer dúvida mesmo, que eu tenho certeza que às vezes falam, poxa, mas eu não vi nunca ninguém falar comigo, né? Falar em sala de aula, né? A Monique estava na hora pra lá atrás, né? Mas, eu não sei se as pessoas se atentaram pra isso, pra perguntar alguma coisa, entendeu? Então, se quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade. Ou é só me comunicar. Beleza, gente? Tudo bem? Tudo bem? Vou pegar o pedinho, não tomou muito tempo. Tira a questão dessas coisas. Eu vou depois disponibilizar e colocar aqui também na sala de vocês, cada um do pessoal, tá? Eu só preciso não esquecer de nada. E também, o mais completo até, vou colocar um link depois do site, né? Que tem ali o... o manual do aluno, entendeu? Tem lá o link da carta de apresentação, tal, sabe? Se quiser, depois eu escaneio também, mas se ela retirar aí, já passa com o pessoal. Eu só preciso não esquecer de lá. Eu vou ficar do... Então, fica com vocês aí também. Depois, eu só deixar na secretaria. Eu não sei se você faz o que a gente tem. Tá? Falou. Obrigado, hein? Falou. Então, vamos lá, gente. Vou colocar aqui, Sandra. Qual o comando, Sandra? É o... Config? Git config, traço, traço, global, username... É, Vinícius, eu acho que você... Espera um pouquinho. Só para a gente poder finalizar, aí depois a gente passa para você, porque tem que baixar, tem que fazer alguns passos. Deixa a gente só fechar com os meninos, depois a gente volta lá. Obrigada. Professor, a galera do semestre passado, está dizendo sim que eles formaram? Na verdade, não houve formatura de nenhuma turma ainda. Vai acontecer agora. Eles vão formar tudo de uma vez só. Tem três turmas que estão para se formar. Porque a autorização do Estado só veio agora. Entendeu? Eles vieram... Você lembra? Vocês lembram que eles vieram fazer a visita, o pessoal lá do Conselho Estadual? É, lembra sim. Foi divulgado, eles disseram que vieram. Foi. Mas foi no início do período, não é? Foi no início. Aliás, foi no ano padrão, foi no final do período passado. Foi no semestre passado. que o pessoal do Estado veio fazer a validação do curso, não é? E aí eles vieram validar, deram para ele ser positivo e aí autorizaram as formaturas. E aí essa turma agora, como já estava terminando, já vai aproveitar, já vai formar também. Agora? Não. A 305 do semestre passado. A de vocês agora vai ser só no final do ano, não é? É. Mas aí vai ter formatura, então... Vai. Aí o certificado é que está agarrado. Agora, se vai ter alguma solenidade, então é por conta da turma. A turma é que vai... Não, eu dou, mas assim, por causa que a... Eu sou músico que eu conheço, vai ter consulta. Tipo assim, tem uma apresentação, você apresenta, você... Tem uma pancada aqui. Ah, sim, isso é um projeto integrador. Isso já está acontecendo, não está, Renato? Não, está acontecendo. Então... Então... Ah, sim. É aberto. Só que... Acho que não foi divulgado, né? É aberto. Eu para participar de banco de assuntos anteriores aí. Aí tem que conversar com o coordenador, ou atualmente o Henrique. Não, então não fica certo. Combina com ele. Já houve várias bancas. Porque eu não vi. Já houve. A galera que eu pensei que eles estavam já agarrados, né? Não. E o de vocês vai ter também. Foi, Sandra? Podemos? Você já foi lá em gerenciador de credenciais? Mostra aí, Renato, para ela lá. Renato. Mostra lá para Sandra, Renato. Gerenciador de credenciais. Onde é que ela tem que ir? Gerenciador de credenciais do Windows. Vai no Windows, digita gerenciador de credenciais. Gerenciador de credenciais. Mostra para ela aí. Show, o GitHub lá? Está no seu usuário? É o seu e-mail que aparece? Então, está tudo certo. Está tudo certo. Beleza. Então, vamos lá, Luciano. Vamos fechar aqui. Então, agora, cara, já está tudo certo. Agora sim. Agora a gente pode fazer o push. Então, agora eu vou voltar aqui o comando. Aliás, eu já coloquei até no chat, né? O push, né? Já coloquei no chat. Mas vocês podem disparar esse push aí agora. E esse push, aquela história. Vocês têm que se lembrar sempre desse detalhe, viu, pessoal? Quando você faz o git push, o que acontece? Opa, peraí. Git push, esse aqui, ó. Git push menos wordmaster. Quando você faz esse comando, o que ele vai fazer? Ele vai provavelmente pedir para você logar, autorizar, alguma coisa assim. Não, mas não apareceu o nosso lugar aqui. Bom, se não aparecer, porque já está tudo certo. Dá uma olhada no prompt. Vê se ele mostrou para você que fez o upload. Ele exibe as mensagens de upload. Mostrou para você, Lucas? Não, ele vai aparecer muito depois aqui no internet. Não, vamos lá. Vamos com calma. Primeira coisa é lá no Visual Studio Code. Quando você faz o comando, ele já mostra aqui. Se ele mostrou, opa, então, cara, vai lá no seu GitHub. E é só você atualizar a página. Dá um refresh na página aí, que ele tem que mostrar já esses arquivos aqui, ó. Então, beleza. Provavelmente, agora você já está com dois repositórios. Não é isso? Dá uma olhadinha lá. Você pode fazer o seguinte. Vai no canto superior direito, clica lá na sua foto, vai em Your Profile, para você vir na página inicial. Lá em Repositories, já vai aparecer o número 2 lá para vocês. Clique em cima de Repositórios. Agora ele vai passar a mostrar uma lista para você, está vendo? Aí você vai ter aí o Second Project Node.js, certo? Legal. Agora, gente, vamos fazer uma coisa. Vamos fazer uma experiência aqui agora. Ok, Sandra? Tudo bem, Sandra? Tudo bem aí? Preciso de ajuda? O repositório já está atualizado? Apareceram os dois? Depois, clica em cima do Second Project aí, vê se ele vai abrir os arquivos que você fez. Foi? Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos fazer uma experiência. Vamos simular uma alteração. Então, lindo, você pode acompanhar a Cassandra aí, para você entender, ou então com o Reinaldo. Então, acompanha com eles aí, para você entender o que que... Como está sendo gravada a aula, só para você acompanhar esses passos finais aí. Porque daqui para frente, qualquer alteração que a gente faça no projeto, vocês têm que atualizar. GitHub de vocês, certo? Então, por exemplo, vamos lá no VS Code, vamos lá no código? Vamos lá no código. Aí você vai lá no README, por exemplo. README. No arquivo README.md. Ok? Então, aqui no README, você pode fazer o seguinte, olha. Aqui na linha 2, você pode colocar assim, autor, autor, dois pontos. Coloque o seu nome. Coloque o seu nome. Por exemplo, vou colocar o meu aqui, Rubens dos Santos Guimarães. Aí você vai observar que lá no canto superior esquerdo, ele botou um numerozinho 1 lá, né? Naquela pastinha. Por quê? Porque você fez uma alteração, ele alterou o arquivo. Você dá um CTRL S, ele vai salvar. Tudo bem? Então, agora, o que acontece, seu Lucas? Pô, nós alteramos um arquivo. Se a gente alterou o arquivo, a gente vai ter que fazer o quê? Um novo commit. Só que aí, agora, pessoal... Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, eu vou voltar aqui no meu GitHub, vou mostrar para vocês uma coisa, ó. Ou melhor, vou voltar aqui no nosso tutorial. Daqui para frente, olha só, eu coloquei aqui, ó. Antes de colocar esses principais comandos no nosso tutorial, eu coloquei aqui assim, ó. Após novas atualizações do projeto, execute a seguinte sequência de comandos. É só fazer um git, espaço, add, espaço, ponto. Ou seja, como vocês já fizeram isso, é só voltar na setinha. Bota na setinha do prompt de comando aí, que ele vai voltar até esse git, add, ponto. Quando voltar para o git, add, ponto, dá um enter, para poder atualizar. Agora, faz um git status, só para ver. Dá um git status. Fala para mim, Lucas, qual foi a mensagem que ele deu depois do git status? Ele mostrou o arquivo em verdinho? Ou seja, ele só mostrou esse readme, né? Perceberam, Sandra? Ele mostrou o arquivo que foi feito a mudança. Só o arquivo que foi feito a mudança, não foi isso? Sim. Vamos esperar a Sandra. Quando deu o quê? É isso aí, vou te ficar, né? Vou te fazer, entendeu? Vou te fazer. Foi? Foi. Lohan, vou pedir para você dar uma acompanhada com o Reinaldo, com a Sandra aqui no final, só para você pegar esse finalzinho. Agora, Sandra e demais colegas. Opa, tudo bem? Legal, rapaz. Você podia puxar a cadeira e sentar aqui do lado do... Do Lucas. Do Lucas. Do Lucas. Bom. Eu chego na sua aula, mas estou acompanhando pelo YouTube. Tá, tá bom. Tá legal. Então, agora, pessoal, olha só. Eu quero aproveitar a oportunidade para falar de uma outra coisa com vocês aqui. Tá vendo aqui? Vocês estão olhando aí no meu tutorial? Olha lá no Meet. Tá olhando o tutorial? Esse git commit, menos m. Tá vendo que agora, dentro da aspa, eu coloquei um shore, ponto, dois pontos? Viram? Observaram isso? Deixa eu fazer um comentário sobre isso. Isso é o seguinte. Isso é uma recomendação. Tá vendo, Sandra? Recomendação. Isso não é obrigatório, o que eu estou te falando. Viu, Lucas? É uma recomendação. Quando você trabalha com o GitHub, por exemplo, é sempre interessante... Se você fez uma alteração no arquivo, Reinaldo, faz um commit. Porque você coloca o comentário do que você fez. Vamos supor que você começou a trabalhar, você alterou três arquivos. A cada arquivo que você altera, você faz um commit. Não precisa fazer o push. Pode deixar para fazer o push no final. Mas o commit é importante. Isso é chamado de commit atômico. Para poder ficar sempre registrado as suas atualizações. Histórico das atualizações. Agora, uma outra coisa é o git semântico. O que é o git semântico? Existe uma regrinha que você coloca antes do comentário que você fez. Por exemplo, essa palavrinha shore, dois pontos. Essa palavrinha tem um significado. Você tem o shore, você tem alguns outros tipos de classificação. Como, por exemplo, se você fizesse uma correção de um bug, você poderia colocar fix, dois pontos. Isso é uma semântica para indicar para ele o tipo de alteração que você está fazendo. Não é obrigatório, mas é uma boa prática que a comunidade recomenda. E aí tem uns tutoriais que eles mostram quais são esses indicadores semânticos. No exemplo, eu coloquei só o shore, só para ilustrar. Agora, na prática, você nem precisa fazer isso. Só estou comentando porque é uma coisa assim, para vocês ficarem sabendo que isso é uma prática da comunidade. Bom, agora vocês vão fazer isso aí. Git. Como você já tem esse comando salvo, aí volta na setinha. Procura o git commit. Só que agora vocês não vão fazer aquele git commit inicial, aquele commit inicial, não. Altera. Coloque assim, atualização do readme.md. Atualização do readme.md. Entre aspas. Isso aí tem que fazer entre aspas. Então, vai ficar git espaço commit, espaço menos m, espaço, entre aspas, atualização do readme.md. Não precisa nem colocar o shore, não, tá? Não. E na sequência, façam o git push. Git push menos o origin master. Quando vocês fizerem isso, Lucas, Reinaldo e Sandra, que estão assim, operando, eu quero que depois do push, eu quero que vocês verifiquem se ele vai mandar mensagem, mostrar mensagem de atualização, tá, Lucas? E se ele mostrar mensagem de atualização no terminal, você vai lá no GitHub e vê se... Manda atualizar a página do repositório e vê se ele colocou essa mensagem, tá? Eu vou, inclusive, fazer junto aqui com vocês, ó. Vou vir aqui, ó. Eu, como fiz alteração no meu, eu vou colocar aqui, ó, git dd.ponto, ó. gtd.ponto. Vou colocar aqui esse git commit. Eu tô fazendo aqui, ó. Fiz o git commit. Agora eu vou fazer o git push, ó. Na minha máquina, tá vendo? O git push. Vou executar lá no prompt, ó. Fiz. Aí. Ele atualizou, tá vendo? Quem estiver acompanhando aqui no meu, no mit, olha, ele fez. Agora eu vou voltar lá no meu repositório e vou mandar atualizar aqui e vou chamar aquele second project node.js. Quando eu clicar aqui, ó, observem que agora, ó, ele colocou aqui o readme e colocou a atualização que eu fiz há 36 segundos atrás. É só atualizar, né? É só atualizar a página. Ele vai dizer pra você dessa última atualização que você fez nesse readme.md. Foi, Lucas? Foi? Mostrou, Renato? E você, Sandra? Conseguiu já? Vou botar aqui nos comandinhos aqui, Sandra, pra você ver. E lá no GitHub, atualizou? Verifica se ele vai mostrar a mensagem, tá? Do lado do arquivo, o readme.md vai colocar essa mensagem. Atualização do readme.md. Colocou? Sim? Bom, então, beleza. Então, nós fizemos, ele atualizou, funcionou, tudo direitinho. Deixa eu ver aqui, como é que tá a hora. Tá. Bom, a nossa hora praticamente acabou, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui a gravação, tá? Eu quero falar mais um pouquinho com vocês rapidinho, tá? Deixa eu dar aqui, me interromper. Deixa eu dar aqui, me interromper. Deixa eu dar aqui, me interromper. Deixa eu dar aqui. Deixa eu dar aqui. E aí, você pode gravre.